Com mais de 12 milhões de desempregados no Brasil, tem muita gente desesperada atrás de uma recolocação no mercado de trabalho. E aqui na região, não é diferente. As agências de emprego registraram um crescimento de mais de 30% na procura por vagas só neste começo de ano. Alexander não vê a hora de ter a carteira de trabalho preenchida. Desempregado, desde março do ano passado, ele vem fazendo bicos para pagar as contas e incluiu na rotina a procura por uma oportunidade com registro. A gente está sempre acreditando que vai aparecer e que vai sempre ser melhor, né? Eu estou bem otimista para esse ano. E Alexander não é o único que começou o ano empenhado em conseguir trabalho. Uma prova disso são as agências de emprego, que estão bem movimentadas em Araçatuba. Henrique calcula aumento de 20% no número de candidatos. Diariamente, chegam aproximadamente 90 currículos por meio da internet ou do modo tradicional. De uma forma geral, o mês de janeiro como um todo, ele é um mês muito expressivo de entrega de currículos por vários fatores. Além desses fatores motivacionais das pessoas, existem também fatores de que a maioria das empresas se programam no fechamento de dezembro para o primeiro trimestre do ano para iniciar as contratações. Então, por conta disso também, as pessoas acabam trazendo mais currículos porque já sabem que essa programação foi feita e que vai sim existir muitas oportunidades nesse primeiro trimestre. Nesta outra agência, o mês de janeiro costuma representar crescimento em torno de 35% na movimentação. São muitas empresas ofertando vagas e muito interesse por parte dos candidatos. Como se destacar em meio a tanta gente que procura trabalho no começo do ano? Especialistas dão dicas como manter a autoestima, montar um bom currículo e, claro, não ter preguiça de gastar as solas dos sapatos na busca por oportunidades. Você primeiro tem que cuidar da sua autoestima, quer dizer, adequar a sua imagem, estar em dia com você, estar de bem com você. A partir daí, elaborar um bom currículo e sair para a rua, buscando todas as pessoas que você conhece, porque se porventura elas souberem de algo, elas podem te informar. Então, contar com a sua rede de relacionamentos ou, como a gente costuma falar, com o seu network, ajuda muito. As pessoas podem te ajudar a encontrar o emprego que você procura. Edson está de olho em todas as orientações. Há um ano, apenas fazendo bicos na área da construção civil, ele procurou se qualificar para aumentar as chances de trabalho e agora está cheio de esperança. Trabalhei 13 anos em transporte de valores, eu era vigilante de carro forte. E eu saí, vim aqui para Araçatuba e tenho que correr atrás do mercado de trabalho. Eu não acredito na crise, eu acredito em Deus e eu tenho certeza que esse ano eu consigo.